Assim como outros colegas que eu fui demitido através do WhatsApp. E isso é mais uma, mais uma, ela está infringindo mais uma lei, mais uma norma. Você não demite ninguém pelo WhatsApp. Teve colegas aqui hoje, mulheres que de licença maternidade, teve que saiu da maternidade, veio aqui hoje fazer a homologação com o seu filho recém-nascido no colo, não pôde dar entrevista com a gente devido com os problemas que elas estão tendo com criança, tem que amamentar tudo. Ela teve prioridade, foi embora mais cedo, mas não se demite ninguém em períodos de amamentando durante a sua gestação. Uma mulher que acabou de ter seu filho, ela é demitida através do WhatsApp. Como é que essa pessoa vai conseguir levar o sustento para a sua casa, para o seu filho? E num momento difícil, como é esse de gravidez, como é que ela vai conseguir colocar sua vida em ordem, alimentação, todos os seus proventos, as coisas que ela precisa no seu dia a dia para ter sua dignidade junto à sua família e seus filhos, com o seu compromisso. Colegas de trabalho que caiu dentro de um banheiro improvisado. O nosso banheiro era um canteiro onde não tinha condições adequadas para assentar quase 200 funcionários. Ele foi feito um improviso junto a essa empresa em missão, foi alugado com tênis. Esse contênis foi feito de banheiro, não tinha caimento, água na escola, não tinha ralo, não tinha nada. O banheiro não é imundíssimo. Então, esse colega se acidentou, ele sofreu uma queda dentro desse banheiro e quebrou o braço em dois lugares, teve fratura exposta. Ele foi demitido também, machucado, ele ferido, machucou, foi um acidente de trabalho, foi feito um cátio. A empresa não respeitou esse funcionário, ele era para esperar ele voltar a ser reintegrado novamente ao quadro de funcionário. No mínimo, a empresa espera no mínimo um ano para poder, se no caso não fosse mais necessário a sua mão de obra, poderia dispensar. Mas não, ela não segue o protocolo nenhum de nada. Simplesmente ela usa e quando ela não quer mais, ela joga fora.